O investimento em inovação tecnológica é apontado por especialistas como um dos principais caminhos para enfrentar dificuldades econômicas e promover o desenvolvimento do país. Inovação tecnológica qualifica a mão de obra, gera postos de trabalho com melhor remuneração, agrega valor aos produtos e, portanto, aumenta a competitividade, tanto para o mercado interno quanto para o externo. Diante disso, o governo federal decidiu adotar um posicionamento estratégico. Passou a impulsionar fortemente ações e projetos inovadores, através da destinação de recursos e de políticas públicas. Avaliar de que forma essas medidas podem afetar a indústria brasileira, principalmente em setores importantes como, por exemplo, o de bens de capital e o automotivo, é pensar em formas de produzir e compartilhar conhecimento, integrar universidades, institutos de pesquisa, setor privado e órgãos públicos. É pensar em modernização, capacitação, distribuição de renda e melhores oportunidades de trabalho, em busca de um modelo econômico mais sustentável e, portanto, melhor e mais justo. Olá, o melhor e mais justo de hoje discute inovação tecnológica na indústria brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no litoral paulista e 102.7 no noroeste paulista. Para essa conversa, eu convido Guilherme Frederico Bernardo Leis e Silva, Engenharia Metalúrgica e de Materiais da PoliUSP. Daniel Dias, agente de inovação também da USP. Hudson Lima Mendonça, superintendente regional de São Paulo da FINEP. E José Roberto Nogueira, o bigodinho, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Recentemente, o governo federal lançou a Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, e o plano Inova Empresa. As duas ações claramente fazem parte de um projeto que visa promover mais sinergia entre instituições públicas de pesquisa e inovação e empresas privadas para tornar a nossa indústria mais competitiva no mercado global. Estamos falando de um aporte de quase 33 bilhões de reais. O que isso significa? Comecemos por aí, bem-vindos novamente. Vou começar aqui pela minha direita com o Hudson. O que significa um aporte de quase 33 bilhões para inovação tecnológica, como política pública, como uma direção para a gente avançar num setor ou numa área em que o Brasil ainda tem vários passos a dar? Obrigado. Primeiramente, esses 33 bilhões são um montante de recursos inéditos na história do país. E o Inova Empresa significa, e a Embrapi, mais do que só os 33 bilhões, que já seria uma montante significativa e maior nessa história. Mas, mais do que isso, a inovação passou a ser uma estratégia de país. São 11 ministérios envolvidos, são 12 instituições como a FINEP, BNDES e outras instituições de governo atuando de forma conjunta para apoiar a inovação. Essa é uma mudança de paradigma no que se tange a ciência, tecnologia e inovação no país desde os últimos 50 anos, pode-se dizer seguramente. Vou rodar para o outro lado aqui. Daniel, bem-vindo de novo e como você vê esse momento em relação à inovação e tecnologia no Brasil? Quer dizer, em que ponto estamos e para onde a gente tem que avançar? Então, na minha percepção, nos últimos anos, o governo tem feito aportes significativos em áreas de ciência, tecnologia e inovação. Houve uma integração da política de ciência, tecnologia e inovação com a política industrial e de comércio exterior, que é muito importante, porque a gente não deve fazer inovação só para o mercado interno. É interessante que a gente agregue valor aos produtos tipicamente nacionais e isso gere exportações, balança comercial positiva. E um outro ponto é a questão da convergência política entre academia e setor produtivo. Hoje, se a gente utilizar a métrica de números de pedidos de patentes depositados, a maior parte das patentes de residentes, ela é advinda de universidades e centros de pesquisa públicos. Por outro lado, iniciativas como a da Embrapi podem cooperar com que as empresas estejam mais envolvidas em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que vai representar a melhoria da competitividade e geração de empregos, balança comercial positiva e tudo o que a gente deseja para um futuro próximo. Vigod, eu entro na conversa e eu queria te perguntar, primeiro, num campo, digamos, político, como é que essas questões de inovação e tecnologia são vistas pelo lado do trabalhador? Como é que ele olha para isso? Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem uma tradição no Brasil, primeiro, de a inovação e tecnologia ficam nas matrizes, quando nas indústrias, nas empresas multinacionais, agora no mercado globalizado, mas já de muitos anos, mas vem para cá, mas o Brasil não produz ou não tem acesso a essa tecnologia. Aliás, algumas das patentes feitas no Brasil, se eu não me engano, a questão do álcool é uma, do etanol, ela foi produzida no Brasil, mas ela é de propriedade da Bosch. Não é isso? Então, você tem as indústrias nacionais, internacionais e multinacionais ficando com as, produzindo patentes, produzindo inovação e tecnologia, a gente não tem uma tradição muito forte nesse sentido. Agora, só política pública, só investimento é suficiente ou tem que mudar a cultura também dos nossos empresários? Quer dizer, enquanto você tem uma possibilidade de proteger o seu negócio, de conseguir lucratividade sem precisar inovar, sem muita competitividade, talvez isso seja também uma dificuldade para avançar em inovação tecnológica. Estou falando bobagem ou é por aí? Não, está no caminho certo. Obrigado pela oportunidade de a gente estar vindo aqui nesse debate, porque assim, nós estamos falando de uma nova política da indústria. Então, inovar em tecnologia para se tornar competitivo, foi o que o Daniel acabou de falar. Então, as ações políticas e que a gente tem que fazer acontecer contra o trabalhador é encarar esse debate de frente, porque quando a gente está falando em inovação tecnológica, não pense você que vai reduzir o número de trabalhadores. O que nós vamos precisar de trabalhadores qualificados? Por isso, essas parcerias que tem que fazer com as universidades e SENAI. É um passo importante. Uma outra coisa que você chama atenção é justamente da inteligência do negócio, que acaba muitas vezes ficando na matriz. Então, está sendo gerado um monte de movimentos por parte dos trabalhadores e por parte dos empresários, justamente para a gente achar um caminho de qualificação para que a gente traga essa inteligência para cá. Para que a gente não fique somente com a produção, mas sim você precisar produzir algo da inteligência do produto final, que é o maior valor agregado. Então, essa história de pesquisa, todos esses investimentos que a gente está falando, é de tamanha importância para esse novo movimento na política da indústria nacional do nosso país. Guilherme, entrando na conversa, como fazer para a gente constituir mais sinergia entre institutos de pesquisa e entre a universidade e o mundo empresarial? Bom, embora haja algumas áreas que já fazem isso com expertise e há relativamente bastante tempo no Brasil, isso não é uma coisa generalizada. A gente tem uma tradição acadêmica que teve durante décadas, historicamente distante do mundo empresarial. Como diminuir essas distâncias, gerar sinergia sem, ao mesmo tempo, comprometer a missão da universidade, por um lado, que não pode ficar nem refém, nem pautada exclusivamente pelos interesses comerciais e industriais. E, por outro lado, como fazer com que as indústrias também possam se relacionar com a universidade, com os institutos de pesquisa, de algum modo respeitando e tendo possibilidade de produtividade, respeitando os tempos da pesquisa, que são tempos diferentes dos tempos do negócio, dos negócios. Como fazer? O governo tem uma receitinha para ajudar esse casamento entre universidade e empresa. Normalmente, esse dinheiro público, ele só vai ser distribuído se houver, já no início do projeto, essa parceria. A universidade... Isso é uma condição. Essa é uma condição. Você tem que ter a universidade, mas tem que ter o seu parceiro indo junto com o objetivo de inovar. Porque a função da universidade é bastante ampla. Ela tem que formar recurso humano. Tem universidades que têm campos mais tecnológicos, que essa parceria é até mais facilitada. Mas tem universidades que não têm esse tipo de background, essa formação. Então, em algumas áreas isso é mais fácil, outras é mais difícil. Então, esse primeiro passo de, no início, já necessitar essa parceria é um pontapé bastante inteligente. Como fazer isso de forma sustentável? Ou seja, isso já é um indutor relevante. É relevante e é necessário. Porque você, para você ter um casamento de longo tempo, você tem que começar a conhecer as dificuldades dos seus parceiros e pensar em melhorar continuamente. Isso é um requisito do governo e o dinheiro só sai se houver esse casamento. Esse dinheiro não é para a indústria e não é para a universidade. Esse dinheiro é para gerar inovação com todos esses parceiros. Então, isso é uma questão muito importante e um pontapé inicial bem inteligente do governo. Só que não é fácil você quebrar esse paradigma da universidade, porque ela ficou em berço esplêndido durante muito tempo. Eu tenho aqui a minha verba, eu tenho aqui o meu orçamento e eu não preciso conversar com a indústria, porque ela achava... Para viabilizar o meu trabalho. Para viabilizar o trabalho dela. E ela tem que se mover, a indústria também tem que se mover, porque na universidade você tem condições para ter uma interação, porque é lá que você está formando a sua mão de obra, que depois vai ser empregada na indústria. Então, você tem esse trunfo na sua mão. Hudson, como é que FINEP, por exemplo, financiadora de estudos e projetos, pensa no campo da inovação e da tecnologia, no campo, portanto, de pesquisa e desenvolvimento, em mudar essa mentalidade. A gente ainda tem uma mentalidade, ora, digamos, do lado empresário, eu sei que eu estou simplificando aqui, mas apenas para tentar ser claro. Hora do lado de parte do empresariado de tentar proteger os seus negócios. Então, eu só vou inovar e só vou correr risco, porque inovação em tecnologia implica risco. Eu tenho que investir em pesquisa, eu tenho que gastar dinheiro e eu não tenho garantias plenas sobre que resultados eu vou alcançar. Então, enquanto eu estiver num cenário mais protegido, enquanto eu puder, por exemplo, em relação ao mercado interno, ter ali a minha lucratividade garantida, por que eu investiria em ciência e tecnologia, de um lado? Então, como mudar essa mentalidade para que a gente possa pensar mais a médio e longo prazo, quer dizer, em termos de construção do futuro? Isso do lado dos empresários. E do outro lado, do lado, enfim, dos profissionais, dos pesquisadores, daqueles que estão sendo formados, das agências formadoras, os institutos de pesquisa, as incubadoras e as universidades, enfim, como também romper certos preconceitos que a nossa cultura estabeleceu entre, digamos, o mundo acadêmico e o mundo ele mesmo, o mundo, a vida real ali no campo dos negócios, no campo da indústria e tal. Como que essas políticas, porque a gente falou que tem um financiamento bastante grande, como nunca houve. Agora, qual é a lógica dessas políticas para interferir nesse tipo de questão de cultura? Esse programa Inova Empresa, o coração dele, são uma série de programas que a gente chama de novas, né? Nova Saúde, Nova Energia, Nova Aerodefesa. E esse programa é uma inovação. Inovar Alto, né? Inovar Alto. E esse programa, eles são inovadores. Ele tem uma lógica completamente diferente de atuação, né? Boa parte deles são liderados pela FINEP, que opera cerca de 40% de todo o montante do Inova Empresa. E ele tem exatamente esse objetivo, né? No processo de seleção dele. Ele começa com todos os, a gente induz todos os participantes a se cadastrarem. É um cadastro relativamente simples, não precisa que está tudo acertado, azeitado nesse primeiro momento, para a gente saber quem está jogando o jogo da inovação naquela determinada tecnologia, por exemplo. Uma vez todos os cadastrados, eu estou falando de empresas de qualquer porte, empresas grandes, pequenas, institutos de pesquisa, universidades, todos eles vão entrar dentro do programa e serem incentivados a fazer parceria. E como é que a gente faz isso em termos práticos, em termos concretos? O programa, ele é formado por uma série de instituições com uma série de recursos diferentes. Tem recursos mais nobres, como a chamada subvenção, que é recurso não reembolsável, é o grant, é o fundo perdido antigamente, que não é um nome muito bom, mas é um nome que as pessoas conhecem. E financiamentos com taxas mais altas. Quanto mais as maiores empresas buscarem parcerias com universidades, pequenas empresas, estudos de pesquisa, mais chance elas vão ter de obter os recursos mais nobres, os recursos não reembolsáveis a fundo perdido. Então essa é uma maneira de forçar a grande empresa, que é uma das grandes indutoras da inovação, a procurarem o Instituto de Pesquisa. No sentido inverso, como bem colocou o Guilherme, a ICT, o Instituto de Pesquisa, só vai poder entrar num plano de negócio se ela firmar uma parceria. Então você tem, de um lado, um incentivo à grande empresa a procurar essa parceria e, do outro, o incentivo dos institutos e universidades de buscarem esse recurso de maneira conjunta, porque todos esses editais e o processo é focado no resultado. O que a gente quer, a gente não quer mais protótipos nas universidades, a gente não quer empresas brasileiras não inovadoras, a gente quer inovação na rua. Eu quero pegar um veículo híbrido na rua, eu quero que essa tecnologia que a gente tanto desenvolve não fique parado, nem seja desenvolvido pelas empresas, e também não fique parado nas universidades. Tem que gerar externalidade com a sociedade. Ok, eu tenho que fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse debate, não sai daí. O programa de hoje fala sobre inovação tecnológica no Brasil. O setor de bens de capital, por exemplo, que engloba equipamentos mecânicos, industriais e agrícolas, meios de transporte, equipamentos elétricos, está diretamente relacionado com a produção dos demais setores industriais. Investir nesse setor seria determinante para a difusão de novas tecnologias? Além disso, quais são os setores estratégicos para disseminar tecnologia made in Brasil? Bigodinho. Bom, acho que aquilo que a gente sempre tem que valorizar, né? A gente falando quanto trabalhador, a gente vê que nos últimos anos a gente ficou com uma lacuna aí, muito dispersa, chamamos assim, dessa formação profissional que nós estamos discutindo aqui. E se a gente quer de fato avançar e tem demanda, porque o governo vem tomando decisões políticas importantes para uma demanda que a gente enxerga, que vem com uma força tremenda e a gente tem que estar preparado. Então, quando você olha para esse dinheiro, essa ação que o governo está tendo com esse olhar clínico, bem clínico mesmo, porque muitas vezes algumas decisões políticas não tinham esse passo de você discutir com os técnicos, com as universidades, para entender qual que é o potencial que nós temos para crescer nesse sentido, nessa valorização de mão de obra e que vai dar um caráter diferente para o trabalhador. Ele vai ter um salário melhor. Então, essa coisa de inovação tecnológica, olha o tamanho da importância para o país, para o trabalhador e para a sociedade. Eu acho que é um dos caminhos que também a gente tem que ter, é junto com a sociedade, para explicar para eles, de fato, essa nova política da indústria do país. E é um momento muito importante. A gente sempre fala no meio lá do trabalhador, um pouquinho no chão de fábrica, para ilustrar um pouquinho, é o seguinte, o cavalo está selado e nós precisamos montar nele e é o momento nosso. Então, nós estamos na direção certa. Então, você tem governo, você tem empresários, tem trabalhadores e tem essas parcerias com as universidades. É muito importante isso, a gente não pode deixar passar batido, como sempre diz o ditado. Daniel, a gente está, de certa maneira, relativamente atrasado em termos de escala e consistência no campo da inovação e da tecnologia. Isso de um lado. Então, estamos tendo que correr atrás de um certo prejuízo. Tem nações que estão muito à frente do Brasil e o Brasil tem um parque industrial grande, tem uma indústria diversificada. No entanto, ele perde competitividade em termos de ciência e tecnologia em vários campos. Embora a gente tenha tido avanço, a indústria metalúrgica, muito se falou há pouco tempo atrás de um projeto brasileiro, do novo Fiesta, por exemplo, feito aqui no ABC, que tem ali um grau importante de inovação tecnológica. A indústria automotiva é uma das que está sendo desafiada, inclusive, por conta da sustentabilidade, por conta da saturação das frotas nas grandes cidades e tal, a inovar. E aí ela está sendo forçada por uma questão de competitividade, mudança do mundo e de necessidades. Como é que você vê o enfrentamento dessas questões para a gente, digamos, poder dar conta de resgatar parte desse tempo que, não sei se a gente perdeu, mas enfim, desse caminho que a gente não percorreu? Eu achei interessante uma observação que foi feita a respeito de que existe uma necessidade de mudar a cultura do empresário. Essa necessidade existe, sim, mas não é só ela. É a necessidade de mudar a cultura de todo mundo. Isso se passa pelo processo educacional. Você querer esperar um jovem chegar à universidade e para que ele se torne, ele passe a pensar em questões relativas à inovação, eu entendo que é um desperdício de tempo. Isso tinha que começar lá na educação básica. É, ou no mínimo, no ensino médio, ou no final do ensino fundamental. Agora, de certa maneira, a questão do avanço, do enorme avanço tecnológico, que a gente chamou no fim dos anos, do século XX, no fim dos anos 90, de revolução tecnológica, não colocou a criançada, inclusive, digamos, mais pulgada na questão da inovação, sobretudo no campo computacional, informacional. Mas isso já não está, digamos, mais próximo, embora talvez não esteja na formação de base, nos currículos escolares. Mas já não está um pouco no horizonte das novas gerações? Sim, mas eu entendo ainda que está muito no nível, a relação do jovem com a tecnologia ainda está muito no nível de usuário. não no nível de proponente de soluções, de aperfeiçoamentos, né? Apesar que você tem um monte de adolescentes, e até, às vezes, de pré-adolescentes, produzindo apps, aplicativos, vendendo aplicativos, produzindo empresas, startups, as empresas de tecnologia e tal. Às vezes, são muito jovens, menores de idade, inclusive, produzindo nesse campo. Tudo bem que é, muitas vezes, no campo dos games e tal, é um setor. Eu não estou querendo generalizar. Eu creio que são exceções. Eu tenho em mente que isso são exceções. Eu creio que falta um espaço, falta se repensar a educação no Brasil, se realmente se quer ter um estoque de empreendedores, de inovadores, para que esses façam nossa economia borbulhar, florescer. Esse é um ponto, repensar o sistema educacional, criar espaços, né? Como a FINEP, a coisa de, acho que foi em 2007, 2008, teve um edital chamado Inova Engenharia. Um dos propósitos era, justamente, fomentar a inovação no ensino médio, né? Criar meios e espaços em cursos de engenharia. A gente sabe que uma grande lacuna no Brasil é a formação de engenheiros e pessoal na área de tecnologia da informação. Então, como é que a gente vai criar oportunidades se a gente não tem criação de liderança inovadora para gerar novos postos de trabalho? Então, boa pergunta. Guilherme, como é que a gente vai produzir lideranças nessa área? Tanto, da minha parte, tanto liderança quanto inovação, você ensina. Você vai ter o líder nato, você vai ter aquele gênio nato, mas isso é parte do currículo. Eu concordo também em gênero, número e grau. A inovação não é na universidade. Ela tem que estar atrelada já no currículo do segundo grau. É ali que... Do ensino médio, né? Do ensino médio. Atualmente o ensino médio. Atualmente o ensino médio. É ali que você tem um adolescente que tem toda a oportunidade da vida dele. E está cheio de energia. Cheio de energia, você só está precisando dar a oportunidade para ele usar aquela energia. Então, mas isso tem que mudar o nosso currículo. Isso tem que mudar o nosso professor, que não foi formado para ensinar inovação. E tem que mudar a instituição, porque ela também tem que se dispor a querer mudar para ensinar uma coisa que ela, às vezes, não aprendeu. A gente já tem experiências nesse sentido? A gente sabe de uma escola, aí no campo da neurociência e tal, mas uma escola, de certa maneira, capitaneada pelo Nicoleles e tal, que tenta mudar o modo de ensino no ensino básico, a partir de problemas, a partir do desenvolvimento de projetos. Não mais um ensino, digamos, mais passivo, como diria o Paulo Freire, um ensino menos bancário, de alguém que senta lá e outro que deposita um certo saber. E mais um ensino onde as crianças e depois os adolescentes teriam que, de algum modo, trabalhar a partir do desenvolvimento de projetos, da resolução de problemas concretos e reais. Ah, por exemplo, a FINEP conhece e acompanha projetos dessa natureza? Sem dúvida. O Nicoleles não conhece bem a FINEP. Todos os projetos que ele desenvolveu lá no Nordeste tiveram um grande monte a participação da FINEP. E é interessante esse papo sobre engenharia, porque, na origem, a FINEP foi criada para isso. O nome FINEP é Financiadora de Estudos e Projetos, embora hoje ela seja mais conhecida como Agência Brasileira de Inovação. E os três programas iniciais eram um para usuários de engenharia, o outro para formação de engenharia, e foi um dos grandes responsáveis de fundir a pós-graduação no Brasil, o ensino técnico, de maneira geral. Essa questão da educação, ela passa também pelo ecossistema que a gente tem também de inovação. A gente tem que lembrar que o Brasil é muito recente, o que a gente chama de estabilização institucional monetária do Brasil e, na época de hiperinflação e sem arcabouço institucional sólido, você não consegue planejar. A FINEP, realmente, durante aquele período da década de 90, a questão de política industrial não existia. Foi retomada agora, através da PITSE, segundo o Verrugula, se eu não me engano, então o Brasil está reconstruindo o arcabouço institucional para inovar. A gente está dando passos largos, tem muito a melhorar, eu acho que o nosso marco legal para a inovação, ele também pede um pouco, ele fala sobre a questão do professor inovar, de sair da universidade e se tornar um empreendedor. Tem uma série de inseguranças legais para o professor fazer esse movimento, ousar mais, ser um empreendedor que a gente coloca, embora seja prevista a possibilidade. Então, eu acho que passa por isso, a gente pensar na questão educacional, sem dúvida nenhuma, de fundir inovação como maneira de competir, maneira de ser um país que foge da vocação natural, de água primária exportador, que é a nossa vocação natural pelo tamanho, pelos recursos naturais que nós temos, e passa a ser um país mais focado nessas questões de alto valor agregado, que gera empregos com muito maior remuneração. Eu acho que é importante. É, a Embraer é um bom exemplo disso. A Embraer é um presente exemplo disso. A Embraer, através de alguns projetos estratégicos, entrar na área de jato, ela tem contribuído muito. É um caso que a gente sempre fala. Embraer e Embrapa são as meninas dos olhos que a FINEP percebe sempre como exemplo disso. Mas a gente tem muito espaço para ir em outras áreas. O Brasil tem uma base industrial muito grande. A questão da indústria automobilística, a gente está agora realmente trazendo inovação para a pauta da indústria automobilística, através do novo regime automotivo, que se chama Inovaralto. É, que deixa de ser, produz indústria automobilística de fato no Brasil e deixa de ser só montadora. Porque a gente tem uma tradição aqui de muito tempo de você ter basicamente montadoras, chega tudo, o pacote, você desembrulha no porto e monta aqui. Outra coisa é produzir automóveis e veículos automotores. Projetar, né? Projetar, né? A questão do projeto é importante, né? Porque quem projeta define, né? Isso aí. Bigodinho, e os empregos? Qualificar emprego, de um lado, não assusta, porque assim, qualificar emprego ótimo, as pessoas mais bem qualificadas, ganhando mais, etc. Mas inovação e tecnologia no campo da indústria também mecanizam e eventualmente a mecanização corta postos de trabalho. Como é que o sindicato pensa essa questão? Bom, eu vou... É uma pergunta, assim, bastante fundamental até por esse debate. Porque se o sindicato estiver pensando dessa forma que você colocou, que a inovação vai tirar postos de trabalho, ele vai estar andando para trás. Nós temos que encarar esse debate de fato, encarar essa nova tecnologia e gerar novos postos de trabalho. É o contrário. Na nossa concepção, nós somos vanguarda nos assuntos. Esse novo regime automotivo, ele foi escrito com personagens nossos. Nós levamos para os técnicos do governo as ideias. Então, a gente tem que estar preparado para essa inovação até por conta de você ser competitivo. Então, você tem que mostrar que você tem condição de fazer. E mostrar que você tem condição de fazer é estar preparado. E sem tecnologia você não consegue projetar carro com grandes qualidades, tem que ser rápido porque o mundo te engole, certo? Você fala de um mundo globalizado, onde você vai achar peças de um carro em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que estar preparado para esse mundo. E estar preparado para esse mundo que a gente está discutindo, a tecnologia é a parte mais importante do processo. Eu lembro, eu sou trabalhador da Volkswagen, eu lembro quando a gente passou por algumas transformações na fábrica, a chegada de robôs, o pessoal falava, olha, vai diminuir mão de obra. Uma série de coisas que esse sindicato ouvia e teve coragem de fazer o debate. Não só com o trabalhador, mas com a sociedade. A sociedade ficou do nosso lado. E quando a gente fala em inovação tecnológica, que a gente fala em investimento, que o que segura nível de emprego é investimento. Então, se você tem essas máquinas que são rápidas para produzir, quando o empresário coloca uma máquina dessa, ele está pensando em produção, ele está pensando em uma solidez. E ele precisa da mão de obra. Qualquer avião que você construir, por mais perfeito que ele seja, precisa ter uma mão de obra qualificada. Para produzir, para fazer a manutenção, são cadeias grandes. Para fazer a manutenção. Então, a gente conhece um pouco disso e quando você vai colocando o debate, ouvindo as universidades, ouvindo o governo, a gente vai abrindo ainda mais esse leque. Nós temos que estar preparados para o debate. Aliás, então a questão é essa, isso não ameaça. Muito pelo contrário, ameaçado ficarão os empregos se a gente não andar e ir adiante em ciência e tecnologia, inovação tecnológica. As carroças não acabaram, né? Quando você inovou e criou o automóvel, ele gerou milhões de empregos, né? Ele não acabou com o emprego dos cocheiros. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a relação entre inovação tecnológica e desenvolvimento. Uma comissão especial, desde abril desse ano, discute o projeto de lei 2177, que é de 2011, que institui o novo Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia seria de simplificar a legislação atual para agilizar os processos de aquisição de materiais que visam o progresso científico e tecnológico, estimular a construção de ambiente especializado e cooperativo, garantir prazos de contratos de longa duração e flexibilizar a atuação de pesquisadores públicos na atividade econômica. Mas há indícios de que a comissão deve, ao invés de avaliar um código geral, optar por propor alterações das leis específicas que regem o setor, como, por exemplo, a das licitações. Na opinião de vocês, qual seria o melhor caminho? A gente precisa de um novo marco legal, geral, ou de, digamos, reformar a legislação existente e criar legislações específicas. Como vocês veem isso, Daniel? Pessoalmente, eu acho que é preferível adequar, na medida do possível, o texto existente. É meio complicado quando você tem o prédio, derruba e até o pessoal se adequar com a realidade nova é um pouco estranho. Mas, até porque, você cria um gap, em termos de você ter pessoal qualificado e adaptado pra esse novo marco regulatório. Eu acredito que alterações pontuais, no que realmente é um gargalo pro sistema de inovação, eu entendo que seja mais adequado. Guilherme? Bem, eu também acho que você tem que ter um tempo de transição, porque você não tem só o problema de licitação, você tem problema de funcionários estatutários, tem funcionários de CLT. Isso é mexer com esses direitos e esses deveres. Isso no campo público. No campo público. Você não tem estatutário na indústria. Você está falando mais especificamente... Na universidade, no servidor. Mas, você pega uma instituição de pesquisa, por exemplo, igual ao IPT, que também vai ter CLTista. Então, é muito complexo. O IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Então, é muito complexo você tentar mexer tudo de uma vez ao mesmo tempo. Tem que ver o que está dando de errado. Por exemplo, uma licitação tem o objetivo de comprar o melhor, mais barato, dando concorrência. Mas, essa concorrência é só dos que participam. Então, às vezes, você não compra nem o melhor, nem o mais barato. Então, essas coisas que têm que serem analisadas e modificadas. Eu acho que ainda é passo a passo. Aí, é tal da lei das licitações. Da lei das licitações. De aperfeiçoar a lei das licitações, não ser apenas pelo menor preço, mas você ter outras variáveis. Outras variáveis. Por exemplo. Hudson. É, realmente, acho que o caminho de alterar o que já existe tende a ser um caminho mais rápido e inovação, tempo é muito importante. Então, construir todo um arcabouço legal, jurídico, novo, realmente, podia acabar retrocedendo alguma coisa do que a gente já avançou. Essa questão da gente... Identificando o processo, né? É, exato. Exato. Porque você tem todo um tempo de se acostumar e se adequar a isso e a nossa legislação, de modo geral, ela não é tão... Tem coisas que são pontuais e críticas. Essas, sim, elas... Como por exemplo. Por exemplo. Você tratar, o jargão é meio popular, você igualar tijolo A, tijolo B é fácil. A inovação, por definição, é única. Então, você não substitui qualquer neurocientista pelo Nicoledes, por exemplo, que já foi citado. Então, como é que você considera as especificidades da inovação que, por definição, não tem igual? A inovação, por definição, não tem igual. Ela é um inédito, né? Ela produz uma coisa inédita. Ela é uma ocorrência para a inovação. Então, tem alguns conceitos que precisam ser explorados e colocados. Por exemplo, uma outra questão fundamental é o uso do poder de compra do Estado. A gente tem uma legislação que tem um orçamento anual e no mundo, o Departamento de Energia americano, o Departamento de Defesa americano, são muito conhecidos por serem grandes indutores de inovação. A IBM, quando ela surgiu, 100% das vendas de circuitos eletrônicos da IBM, quando ela começou a produzir, eram comprados pelo Estado, pelo Estado americano, pelo governo americano. Isso durante cinco, seis anos, até ela ganhar massa crítica e criar e começar a ir para isso. Hoje, a gente tem alguns avanços, na área de defesa de saúde, com as parcerias de desenvolvimento produtivo, que estão seguindo essa direção. Ou seja, são incrementos na nossa política que têm avançado bastante. E aí, as leis precisam acompanhar isso. Está dizendo que há um gap aí. Há uma defasagem entre o marco legal e aquilo que a inovação tecnológica precisa para acontecer com mais agilidade e correção. É, adequar esses instrumentos, os instrumentos mais nobres, por exemplo, de participação acionária. A FINEP está começando a estruturar a sua área de participação acionária direta porque um dos grandes incentivos é você compartilhar risco entre o setor público e privado, para ser mais ousado para a inovação. A FINEP tem uma quantidade considerável de crédito, mas, em geral, as pessoas têm uma dificuldade de pegar dinheiro emprestado para botar na Bolsa. Você tem que ter uma compatibilização de risco e retorno adequada. Esse capital é só um capital nacional ou a gente está falando de capital internacional também? Nesse caso da FINEP, as fontes de recursos da FINEP são um capital nacional. Eu acho que... Sim, mas eu estou falando do investimento em inovação tecnológica, não só no caso do apoio governamental das políticas públicas. Mas a gente está preparado para receber também capital estrangeiro ou isso seria, digamos, uma ingenuidade da minha parte, no sentido de dizer que o capital estrangeiro vai investir lá na sua matriz, lá no seu país. Ele não vai vir fazer ciência e tecnologia e inovação em um outro país, no Brasil? Eu acho que todos os modelos são possíveis. Hoje o conceito de inovação não é mais aquele funil que você vai seguindo. Ele é mais aberto, ele é mais fluido, ele é mais dinâmico. Então você tem, por exemplo, empresas que não têm capital nacional, que têm uma super estrutura de P&D no Brasil, por exemplo, como a Whirlpool, Whirlpool e Embraco, que é Brastemp, Consul, para o público mais conhecido. Mas aí a gente pode, inclusive, pegar uma coisa, a gente já falou um pouco no segundo bloco da questão da formação, mas fazendo uma engenharia reversa, ao contrário, o Ciência Sem Fronteiras tenta atacar isso também, de certa maneira. Tem um ponto aqui que ele estava colocando que é... Ciência Sem Fronteiras, só para o nosso telespectador ou para o nosso ouvinte, que é uma política, um programa do governo federal, de mandar os nossos estudantes universitários para se capacitar no exterior, quer dizer, para fazer e trazer essa informação e trazer essa formação que se dá em outros países para o Brasil. Então, tem um ponto interessante que ele está aqui em relação a essa questão da lei de licitações, só segurando um pouco mais o tema, que, na verdade, é uma lei de licitações e contratos com a administração pública. E essa lei, ela é de conhecimento, basicamente, de todo mundo que está envolvido com inovação no país. Então, quando houve a proposta do novo marco regulatório, até pegou um pouco os envolvidos de surpresa, porque aí demandou, opa, peraí, vamos tentar analisar os impactos disso. E aí foi o que eu falei, demanda um tempo de adaptação. Um outro ponto é a questão que você perguntou, de recurso estrangeiro em pesquisa no Brasil. É totalmente factível. E existe esforço do governo, tanto em nível estadual e federal, e por que não municipal? Aliás, o primeiro exemplo que eu vi na minha vida de investimento foi em nível municipal. Existe tanto esforço em nível estadual quanto federal de atração desses centros de pesquisa públicos para o Brasil. O exemplo bacana é o da Whirlpool, que você tem em Rio Claro um centro de lavanderia, que eles juntaram os pesquisadores e tal, e em Joinville de refrigeração. A Whirlpool hoje é a empresa que tem o maior número de patentes do Brasil. A multinacional com o maior número de patentes do Brasil. O maior número de pesquisadores, milhares de pesquisadores. Mas as patentes são nacionais? Não, elas são da Whirlpool. É, isso é um ponto interessante. Esse sistema de patentes é um bom tema para... Talvez até para um novo programa. Para um novo programa. Mas assim, esse ponto é interessante, porque a gente tem que ver também que é o seguinte. É muito bom que a gente tenha essas empresas desenvolvendo atividades de pesquisa e desenvolvimento no país. Então, se a Bosch, a Magneti Marelli, enfim, se eles desenvolveram patentes que possibilitaram o Flexful no Brasil, pô, excelente. Os pesquisadores, boa parte deles foram brasileiros, inventores brasileiros. Entendeu? Gerando emprego. É, e gerando emprego. Então, eu não enxergo a perda nesse processo. E isso vai continuar ocorrendo, por exemplo, Rio de Janeiro, Parque Tecnológico do Rio, a atração daquele monte de empresa para atender as necessidades do setor de petróleo e gás. A retomada da indústria naval, que é um outro ponto, está sobretudo centrada na questão da Petrobras, mas tem questão de inovação em tecnologia forte. Eu queria botar o nosso internauta, que eu deixei ele aqui, me perdoem. E tem uma pergunta do José Cláudio Ferreira de Santo André, que de certa maneira retoma um assunto que a gente já falou, mas de novo volta para a questão da formação e tal. E para os sindicatos, ele pergunta para o Bigodinho, os sindicatos se preocupam em fazer parcerias com instituições de ensino para a capacitação dos trabalhadores? Quer dizer, estamos falando das empresas se aproximarem das universidades. E os sindicatos se aproximaram das universidades? Quem é ele? José Cláudio Ferreira de Santo André. Então, José Cláudio, José Cláudio, né? José Cláudio, olha só, o sindicato não só se preocupa, como a partir agora do meio do ano vai ter uma escola na nossa regional de Diadema. parceria com o Senai, com cursos profissionalizantes e avançados, porque dentro do regime automotivo, nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. E tem muito aquela marca, talvez a gente não consegue ainda ter uma formação de um trabalhador que vai lá na frente e fala assim, olha, eu fiz o Senai no sindicato. Porque hoje o cara fez Senai na Vox, ele fez Senai na Mercedes, ele fez o Senai e ele tem aquele orgulho de falar. E essa é uma coisa que o sindicato está inserido nessa história de profissionalização. E com parcerias. E as parcerias são fortes. Nós estamos discutindo os arranjos produtivos locais, nós temos aí só a agência de desenvolvimento que está na nossa presidência, o nosso sindicato, que é o Rafael Marques. Então, existe uma necessidade tremenda que o sindicato é parceiro de escola e a nossa escola, a partir do meio do ano, vai estar formando vários cursos profissionalizantes. E de uma fatia, não é uma crítica, mas é uma coisa construtiva. Porque, igual você falou, acho que foi no primeiro bloco, daquela necessidade. Você tem uma formação específica e depois um pouco da indústria que mudou e você deixou de formar. E agora essa necessidade, que quando vocês falaram que vai mexer na, tem que mexer na grade. Talvez ela ficou esquecida porque você não tinha uma indústria lá consolidada, essas decisões políticas para uma nova indústria. Agora, nós temos que dar um passo. E dar um passo, tem que dar um passo largo. Porque se vier toda essa demanda, e aí nós estamos falando, não é só de automóveis, né? Nós estamos falando de defesa, de linha branca, né? Então, o sindicato está inserido, sim. É importante ter essa qualificação e essa parceria forte com o FATEC, SENAI e essa escola técnica do nosso sindicato. Então, é tranquilo. E é um debate que está bastante claro para a gente. Ou a gente forma, né? Ou a gente não vai tornar competitivo. De novo, a gente volta. Tem demanda? Tem demanda. Tem trabalho? Tem trabalho qualificado. E isso, aproveitando esse gancho, vocês estão me dando a oportunidade de falar. Já falei que eu sou da Volkswagen, conheço lá a planta, lá na Alemanha de Wolfsburg. Lá tem 50 mil trabalhadores. 35 mil trabalhadores são em áreas técnicas, em áreas administrativas, projetistas, ferramenteiros. Nós temos a maioria nossa da mão de obra aqui no Brasil, ela está voltada na produção. Olha a importância de você ter mão de obra qualificada, salário vai ser maior, né? Nós vamos estar, de fato, mudando a nossa grade para ter uma formação qualificada. Então, tem tudo para dar certo. Então, eu queria, pessoal, a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria uma palavrinha final de cada um de vocês para a gente, para dizer o seguinte. Como que a população, como que a sociedade civil pode participar, ter acesso a esse debate? Quais são os canais que estão abertos para as pessoas se informarem? Vou começar pelo Hudson. A FINEP está de braço aberto. A gente tem uma série de canais de comunicação. A FINEP tem Twitter, tem o próprio site, tem um canal do YouTube, tem diversos canais de comunicação e diversas mídias diferentes. As associações de classe são muito importantes, das indústrias em que as pessoas estão inseridas. E aí, eu não digo só para os empresários ou só para as pessoas que são movidas com isso diretamente, mas para a sociedade de maneira geral. Em geral. Deixa eu ouvir o Guilherme. E a universidade, Guilherme? A USP tem canais abertos para a população ir lá e se informar sobre o que está acontecendo? A USP tem várias ações em diferentes níveis. Por exemplo, ela tem uma ação para os alunos de segundo grau conhecerem a universidade durante um dia, para ter visitas, para você olhar os laboratórios, conhecer o que se faz lá dentro. E esse ano já teve uma. No segundo semestre tem outra. Haverá outras que normalmente em agosto, setembro, para o estudante entender o que se pode ser feito dentro da universidade. Em termos de inovação. Em termos de inovação. Daniel, rapidamente, o nosso tempo está me avisando aqui que o nosso tempo está estourando. A agência USP de inovação tem duas ações bem interessantes, três ações bem interessantes nessa parte. Uma é justamente a questão de qualificação em empreendedorismo e inovação para alunos de graduação. Então, qualquer aluno de nível superior que tem interesse em cursar uma disciplina como aluno especial. Pode procurar a agência de inovação. Ele vai ter que... a agência tem a própria dela, que é por via do Instituto de Física de São Carlos. Mas a gente tem o Twitter, tem a página, tudo isso está explicado lá. Uma outra iniciativa é a Olimpíada USP de inovação, que está indo para a terceira edição esse ano. E a gente conta sempre com integrantes da comunidade participando das equipes, que sempre tem alguns integrantes da comunidade USP. E ano passado nós tivemos na Zona Leste a primeira USPTEC, que foi uma feira de empreendedorismo e inovação. Nós tivemos cerca de 12 mil participantes, 115 expositores. E a universidade mostrou quais atividades relacionadas... A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto